MÚSICA O tonto corre-me sempre atinado E assustado não bebo cizento de dor Vejo o corpo arder no canal Que eu nasci com o crânio rasgado Acho que foi um corte E é que não pude evitar Música Fai Asore O bê Música Fai Fai Não sei o fósforo sempre via Que é que não consigo entender Por que tremo no fim Quando mexe no tempo ruim Que eu nasci com os olhos vendados Vícios da má sorte E que me conste entregar Tendo sangue que me caia no furado E como sempre não deixo uma paia por ti Deixo o dedo apontado na ferida Adormeço assim, desesperado Não, é que me importa Nunca mais acordar Não, é que me importa 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 Não, é que me importa